Preparação então, vai ser executado o lance em favor da representação do Palmeiras antes do atendimento, sendo completado o jogador, o Magrão levou a bolada, o cara bateu, voltou, o árbitro disse que não estava valendo, recoloca então a bola, vai bater finalmente o Jorginho Paulista, ele prepara, vai bater, bateu bola, entregando para o Viola na ponta canhota, bota no terreno, vamos escolher o craque do Joaquim Nome do Guaraná, que é a maneira mais gostosa de ganhar energia, o único Guaraná. A hipótese já vem com os valores, vem Viola, traz o ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, o Jorginho Paulista colocou, bateu a defesa do Romário Guaraná, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do Mimagre, é da vitória, é da raça, é da raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão. Vamos todos cantar de coração, mas vamos cantar muito alto, vamos cantar muito forte, vamos cantar muito, é de 4 a 3, dá para 3 a 0, a vida muda de minuto a minuto, é a vitória, é a consagração, é o Vasco campeão, é arrebenta, Vasco da Gama. Eu vou cantar muito forte, vamos cantar muito, é de 4 a 2, dá para 3 a 0, a vida muda de minuto, é o Vasco campeão, é o Vasco campeão, é o Vasco campeão, é o Vasco campeão, é o Vasco campeão. eu quero ver chora a torcida adversária chora que eu quero ver é de virada 3 a 0 virou 4 a 3 inacreditável o Vasco cala São Paulo o Vasco cala palestra é campeão, acabou o jogo o Vasco é campeão é campeão é campeão é campeão do ano 2000 Vasco, Vasco, Vasco é campeão é campeão